Olha só, essa garrafa que vocês estão vendo aqui, ela é um tamanho impressionante e ela é produzida numa impressora 3D. Nós estamos aqui no meio da feira, aqui na Expo Print. E eu estou aqui reencontrando o Adriano, diretor da Alphaprint, que nesse dia 31 completa 32 anos, é isso? 32 anos de empresa agora. Você tem a maior impressora 3D do mundo, é isso? Exatamente, a Massivit, que é uma impressora procedente de Israel, que é um polo de tecnologia, de high-tech. É uma impressora que imprime com 1,80m de altura, 1,5m de largura e 1,20m de profundidade. Essa é hoje a maior impressora 3D do mundo e é também a mais veloz. E a aplicação é infinita no segmento promocional, né? Exatamente, as peças que ela faz se destinam a ponto de venda, cenografia, parques de diversão, carnaval, enfim, é toda a aplicação voltada para o promocional. Agora, nós estamos falando de 31 anos, 32 anos de experiência e você trouxe aqui uma ilha de tecnologia. Me fale das outras coisas que tem aqui. É, a Alphaprint a gente tem um posicionamento de estar sempre trazendo o que tem de mais moderno tecnologia. Então, a gente também tem impressão em tecido, impressão digital em tecido, em peça pronta ou tecido ainda para ser manufaturado. A gente tem impressão digital em papel, uma tecnologia da HP, que também é proprietária de Israel, para fazer impressão de formato, né? O que a gente chama do B2, meia folha, em altíssima velocidade, com customização, personalização. Estamos com várias soluções de software, o que permite hoje o Web2Print, de você fazer, né? Desde a interface com o consumidor via internet até o produto final. Então, a gente está com várias soluções. Pelo jeito, a sua super impressora está fazendo sucesso danado. Olha só, quantidade de gente em volta. Ah, sim, é uma novidade, né? A gente está acostumado a ver impressoras 3D de formato menor. Então, assim, é uma novidade total. O tempo todo, o pessoal em volta da máquina, surpreso com a velocidade que ela faz, com as peças. E, no final, o resultado final é muito bonito, né? Que você faz peças que antes você não conseguiria fazer. O processo normal é ainda artesanal, com fibra de vidro. É um processo que é moroso, é custoso. E você não consegue fazer dessa forma que, né, via computador, via um software de modelagem 3D, o resultado final está aí já impresso e acabado, né? Muito legal, parabéns, muito sucesso e o Firas Negócio está à tua disposição. Muito obrigado. Sucesso para todos nós. O Adriano, aqui direto da Expo Print, falando dessa fantástica máquina. A gente continua especial para o canal Bande News. Até já. Tchau.